Para que estes momentos aconteçam, é preciso que antes, tudo isto aconteça. Todas as semanas, a ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, organiza saídas para apoiar as pessoas em situação de sem-abrigo na cidade do Porto. Esta semana, a saída será diferente, porque mais de 40 crianças vão conhecer esta realidade com os seus próprios olhos. Sabem que este é um trabalho muito importante de conscientização também da população em geral ao que está a se passar no mundo, a todas as necessidades que têm vindo fazer, tanto a nível das consequências da pandemia, da guerra, e nós cada vez vemos mais pessoas a precisarem de ajuda e a pedir-nos ajuda. E essa conscientização tem que ser feita desde pequeno. Então, é muito importante que as crianças tenham consciência, principalmente aquelas crianças que não têm, que têm sempre um prato farto na sua mesa, e conseguirem perceber que no mundo há muita gente necessitar de ajuda. E se elas crescerem com essa consciência, é muito importante. Então, o nosso trabalho também com as crianças. O Rodrigo tem 10 anos e já conhece bem este trabalho. Hoje, terá mais crianças da sua idade a acompanhá-lo. E porquê que achas que é importante tantas crianças estarem juntado hoje para irem ajudar os sem-abrigo? Para o mundo ficar mais, as crianças aprenderem a solidariedade e a compaixão com as outras pessoas. Tu gostas de vir ajudar os sem-abrigo? Sim, gosto. O que é que gostas de vir ajudar? Porque nós aprendemos novas coisas, principalmente ajudar, e é uma das coisas que Deus nos diz para fazer. Mas neste trabalho de preparação, há sempre pessoas-chave que fazem a diferença. As cozinheiras. Olha, nós estamos aqui a fazer uma massa de frango, com couve, com feijão, e está deliciosa. Já provamos os temperosinhos. Vem aqui uma massa muito boa. Depois da massa confeccionada, ela vem para esta mesa, é embalada nestas escovetes, digamos, é tapada, posta nos cestos e vai para a carrinha. Quantas refeições é que vocês prepararam? 150, creio, que hoje vamos ter 150. Tudo pronto, todos prontos, é hora de fazer a curta viagem entre a Vintes e as ruas da cidade do Porto. Segundo dados revelados pela Câmara Municipal do Porto, no final do ano passado, existiam mais de 730 pessoas a viver nas ruas da cidade. Mas quem faz fila para esperar pela carrinha da Adra até pode ter teto para dormir, mas muitas vezes, o que vem dentro desta carrinha é o apoio que precisa para viver com o mínimo de dignidade. É dar kits, é ajudar, é roupa, é o que eles puderem dar e a gente agradece. E quando vê a carrinha a chegar ao longe, fica contente? Fico. É sinal que eles vêm dar-nos o que podem dar. Para esta saída, veio acompanhar a equipa da Adra o presidente da Junta de Freguesia Dia Vintes, que não ficou indiferente ao impacto que estas imagens podem ter na vida destas crianças. Como diz o ditado, o pequenino é que se torce o pino, e as crianças, as nossas crianças, que às vezes, neste mundo estão, sei lá, como é que é dizer, que vai parecendo que é tudo fácil, não é? E acho que as crianças começarem desde pequeno, das duas vezes pequenas, a perceberem-se que nem tudo corre bem, às vezes, na vida, ajuda-as também a enfrentar, por um lado, quando tiverem dificuldades a prepararem-se melhor, e por outro, também a ajudar, quando puderem e quando for preciso, aqueles que mais necessitam. Por isso, até isso é muito bom que eles possam conhecer esta realidade. E as crianças perceberam que, pelo menos, esta noite, podem fazer a diferença na vida destas pessoas. Estive a ajudar os pobres, e a distribuir a comida e a cantar. E o que é que mais gostaste de fazer de tudo o que estiveste a fazer hoje? A cantar. Distribuí a comida no início e depois fui cantar. E vais recordar este dia para sempre? Sim. Eu hoje estive a embrulhar os garfos dos kits e pedi a entregá-los. E o que é que mais gostaste de fazer hoje? Gostei de tudo. Nunca te vais esquecer deste dia, pois, não é, Maria? Acho que não. O que é que te vais recordar deste dia? Sem o que recordar, vou recordar que fiz o que fiz hoje. E correspondeu às tuas expectativas, aquilo que tu estavas à espera de fazer, chegaste a fazer, e gostaste? Sim, gostei muito. O que é que fizeste? Ajudei os pobres, meti a comida dentro dos sacos, agora, e estive a entregá-los. Esta foi também uma oportunidade para dar a conhecer à Adra às pessoas que por ali passaram, porque a partilha é também um momento de celebração. Muitos se reuniram também à volta para ver o que estava acontecendo, porque tínhamos música também, e para mim eu só tenho a agradecer a todos que participaram e principalmente agradecer a Deus porque eu tenho certeza que foi ele que esteve à frente deste dia. Voltamos agora a falar com o Rodrigo. Com apenas 10 anos, já percebeu que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe precisa ir acompanhado. Eu gostei de tudo porque a Adra só funciona com a união de todas as partes. Cada um faz uma coisa e depois tudo vai acontecendo. e eu gostei de fazermos os pães, pôrmos a geleia nos pães, distribuímos os folhetos, distribuir as coisas para as pessoas, que isso é que vai fazer a diferença na vida delas, e para as pessoas que estão com fome distribuir os cabazos, os produtos de limpeza. Eu gostei muito de tudo e foi um dia divertido e é isso. E vais recordar este dia para sempre? Sim. Porquê? Porquê? Porque ajudamos os pobres e vemos a reação dos pobres que eu gosto muito de apreciar isso. E no final do dia são muitas as histórias e as experiências que estas crianças vão recordar porque a Adra é apoiar, é ser solidário, é marcar vidas, é transformar vidas e estas crianças desde cedo vão perceber que com as suas ações poderão transformar a vida de muitas pessoas. A noite chega ao fim. As crianças regressam para os seus lares confortáveis e cada uma destas pessoas volta para o seu canto invisível. O que a Adra dá para comer e vestir não irá durar muito tempo, mas a esperança quando repartida não perece. a Adra